Fala galerinha, eu sou Norberto e esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário e hoje eu vim trazer as minhas leituras do mês de maio que foram algumas, inclusive, muito boas foram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete leituras diferentes do mês de abril que eu li muito pouco nesse mês as leituras foram até bem proveitosas o primeiro livro que eu li foi É Assim Que Se Perde a Guerra do Tempo este livro aqui publicado pela editora Suma das Letras eu comecei a ler ele numa live lá na Twitch lá na roxinha, pra quem ainda não sabe inclusive já é uma oportunidade pra ir lá e seguir twitch.tv barra elefantelite o mesmo nome que tá normalmente nas redes sociais que tão passando aqui embaixo, no Twitter e no Instagram Então, esse livro aqui, o que acontece? A sinopse, na minha opinião assim, eu não tenho como dizer mais do que sendo duas mulheres que viajam no tempo e trocam cartas enquanto uma guerra acontece É, assim, é de uma maneira bem simples e resumida mas é exatamente isso que acontece mas aí como é que essa guerra acontece, né? não sei como é que essas cartas são trocadas e chegam uma carta, uma carta de uma na outra pessoa enfim, também não sei dizer mas o que eu sei é que o sentimento, né? que era trocado ali como as coisas iam acontecendo era um sentimento verdadeiro e apesar de ser meio coração de pedra pra algumas coisas, assim eu consigo reconhecer essa verdade nesse sentimento e eu achei até bonitinho elas se relacionarem desse jeito mesmo sem se conhecer no meio desse caos todinho o que tá acontecendo ali dessa guerra em tempos diferentes pra quem não sabe então tá sabendo agora esse aqui é um livro de ficção científica com um relacionamento sáfico e eu peguei pra ler nessa live e terminei, se não me engano, no mesmo dia de tão rapidinho que ele é e a dica que Luísa Fajardo que é inscrita aqui no canal e seguidora também lá na roxinha me deu foi ler o livro e não se importe com os detalhes não se importe em saber como ou por que as coisas acontecem se deixa apenas levar pela história e foi isso que eu fiz daí no final das contas tudo vai se encaixando tudo dá certo na medida do possível também porque assim não vamos forçar a barra também no final das contas eu achei um livro muito bom gostei bastante da experiência de leitura apesar de ainda até agora não entender muitas coisas que acontecem outras coisas ficaram bem claras no final foi uma iluminação assim foi muito legal essa experiência recomendo que você se tiver interesse pegue pra ler também sei já que muitas pessoas não gostam então fica aí esse questionamento essa dúvida o segundo livro que eu li então foi Marrom e Amarelo de Paulo Scott se eu não me engano é esse o nome mas vai estar aqui do lado a capinha do livro e ultimamente eu tenho lido alguns livros importantes de temas importantes muito bem escritos e esse aqui foi um deles ele aborda assim de uma maneira muito fluida mesmo quase como um fluxo de pensamentos misturado com falas com situações o dia a dia no presente quando ele é parte de uma comissão que visa a implementação de cotas ali na cidade e no passado de Federico e Federico faz a gente perceber o racismo e faz a gente refletir sobre como a sociedade se comporta com relação a questões de colorismo preconceito e desigualdade ao mesmo tempo que vivem algumas situações delicadas lá no passado que vão repercutir no presente da história na vida da família dele o livro ele aborda assim questões que são passíveis né são muito fáceis de serem muito discutidas mas que também não são fáceis de serem resolvidas principalmente na época em que o livro se passa que é um passado recente que a gente sabe que é de um governo que chegou ao poder por meio de meios assim conturbados não tão legais que foi ali o começo do governo Temer pra frente mais ou menos e assim de uma maneira difícil pra se dizer o mínimo porque tem muitas ligações e lembranças e relação com a época da ditadura que aconteceu no Brasil e remete também muitas vezes há o questionamento que vai permear a história quem é a população negra brasileira então esse é um livro que faz a gente pensar bastante é um livro que traz assuntos como eu já disse tem muito muito conteúdo pra discussão mas que são assuntos delicados assuntos difíceis de serem resolvidos vamos dizer assim aí logo depois eu peguei um livro de Octavia Butler um livro mais um livro de ficção científica é ficção científica eu nem sei acho que é ficção científica é uma distopia não é isso? que é o livro A Parábola do Semeador primeiro livro da duologia que eu não sei qual é a duologia Sementes da Terra pensando muitos pensamentos depois do final desse livro eu comecei assim sem saber pra onde a história ia e agora eu quero saber pra onde a história vai eu preciso saber pra onde essa história vai aos poucos eu fui me afeiçoando e entrando conhecendo mais Lauren que é a protagonista e todas as ideias que ela tem a nova sociedade que existe no mundo que é retratada aqui e muitas outras formas de pensar também como eu já disse ele é o primeiro de uma duologia duologia semente da terra e o segundo é a parábola dos talentos a parábola a parábola dos talentos que inclusive está ali na prateleira já recebeu muitos prêmios ao redor do mundo ao longo da história ao longo da sua publicação aqui nessa história alguma coisa rolou com o mundo e hoje em dia os Estados Unidos são como os países de terceiro mundo são hoje em dia só que com ainda mais problemas a água ela agora é um bem muito raro muito precioso muito caro e as pessoas pelo menos várias delas que a gente acompanha no livro elas vivem em bairros que são sitiados cercados com muros muito altos protegidos de ameaças externas que até determinado ponto da história a gente não sabe que ameaças são essas mas tem ladrões assassinos drogados incendiários que aparecem bastante aqui nesse livro e é uma coisa muito interessante de se conhecer e no meio disso tudo Lauren fica procurando sentido para as coisas e ela acaba criando esse conjunto de pensamentos sobre a mudança que ela relaciona a Deus só que a partir de determinado momento esses pensamentos acabam não ficando mais só para ela não são uma coisa mais escondida dela a partir do momento que ela precisa sair da zona de conforto dela para se proteger e para sobreviver a coisas que acontecem é um caos que a gente estará instaurado ali no bairro que ela vive é simplesmente um livrão no começo eu não estava entendendo eu estava achando a história meio chata meio parada meio lenta mas depois quando as coisas vão acontecendo meu pai você fica caramba o que rolou por aqui e eu estou doido para pegar a continuação porque eu estou muito curioso para saber como é que essa história vai se desenvolver e como é que ela vai terminar principalmente aí eu dei continuidade a uma trilogia que eu já tinha começado no ano passado e estava enrolando apesar de já ter o livro há algum tempo aqui que é a trilogia O Povo do Ar com o segundo livro O Rei Perverso depois do primeiro O Príncipe Cruel que é odiado por muitas pessoas que é aclamado por muitas outras pessoas eu sou das pessoas que gostaram bastante do livro achei super divertido e é um livro jovem adulto que traz seus elementos mágicos não tem muitas explicações não tem muito aprofundamento não tem mas aí você pega para se divertir e acaba se divertindo a gente também gosta do que é ruim né assim não que seja ruim ruim de verdade mas não é das melhores histórias então essa aqui é a continuação do Príncipe Cruel como eu já disse e a gente continua conhecendo o Reino das Fadas o mundo das fadas com mais seres ainda do que tinha no primeiro livro que eles aparecem do nada e vão tipo assim não sei para onde no geral eu achei ele um pouquinho de nada assim mais lento do que o Príncipe Cruel né mas ele tem uma pegada bem parecida assim em alguns momentos tem as cenas de tensão de ação as cenas mais aceleradas não sei o que mas no geral eu achei ele um pouquinho mais para trás do que o primeiro não que seja uma coisa ruim nesse caso porque também tem muita treta política muita intriga que acontece ali por debaixo dos panos as coisas sendo uma comunada tudo sendo orquestrado não sei o que e tudo mais eu acho que eu acabei dando quatro estrelas para esse livro aqui para o primeiro aconteceu algum surto se eu não me engano eu dei cinco estrelas mas assim eu fui muito bondoso muito generoso com essas leituras aqui e apesar de né ter minhas ressalvas e tudo mais eu gosto dessa história e quero ler o terceiro para saber no que vai dar né porque falta só um e eles são tudo bem fininhos assim então é uma trilogia que não demanda muito tempo nem muito esforço para se ler e enfim passar o tempo é isso sabe quando eu estou disposto eu me divirto com pouco e recomendo também para quem tiver interesse de conhecer e não estiver procurando uma história muito mirabolante com muitos elementos muita explicação não sei o que enfim só quero ler uma história divertida de fantasia aí minha gente tem um livro que ainda não chegou aqui que eu apoiei pelo catarse foi um financiamento coletivo de Eduardo Leite que é o livro Maremoto né depois de escrever poemas do isolamento ele trouxe um romance que se passa em épocas de quarentena e de isolamento aqui no Brasil em um personagem que se muda da cidade dele para São Paulo e assim que chega lá no dia seguinte praticamente é instaurada a quarentena devido a pandemia que estamos vivendo atualmente daí a gente vai passar pelo dia a dia desse personagem em todas aquelas etapas que a gente às vezes viveu e às vezes ouviu falar desde o começo de todo esse processo a etapa de ficar enclausurado em casa com muito medo no começo dos primeiros dias ter vergonha de colocar máscara porque tipo era uma coisa que ninguém nunca fez e botar uma máscara era uma coisa brega e químico sendo que depois virou um item essencial e indispensável para todo mundo que a gente sabe que é super importante inclusive usem máscara e fiquem em casa se puderem não ouçam o que o nosso governo porcaria diz e é isso eu não vou falar muito sobre esse livro porque eu pretendo gravar um vídeo específico para ele pretendo ainda trazer esse mês se tudo der certo eu estou só esperando chegar a minha edição aqui para poder ficar segurando ele na mão e falando sobre ele para vocês mas é um livro assim maravilhoso que eu gostei muito e que tem muitos gatilhos para quem é sensível com toda essa questão da pandemia com tudo que vem acontecendo questões emocionais e isso é dito no livro deixado bem explicadinho logo no começo já estou avisando aqui para quem tiver interesse de ir atrás inclusive quem quiser ir atrás é só falar com o autor mandar mensagem no inbox das redes sociais dele que vai dar tudo certo daí eu peguei outro livro de um autor que eu gosto muito de ler às vezes gosto mais do que outras vezes sabe mas no geral eu gosto muito que é Haruki Murakami e o livro é Sul da Fronteira Oeste do Sol lançamento recente da editora Alfaguara né do grupo Companhia das Letras e aqui é mais um livro que você pode ler sem saber quem é o autor que você vai dizer hum isso aqui eu acho que é de Murakami não apenas pelo assim toque de dúvida que rola em todas as coisas que acontecem nessa história ou tipo assim sobre o passado dos personagens via tona né voltar depois de muitos anos fazendo com que o protagonista reflita sobre a sua vida sobre a sua existência não sei o que mas por fazer o leitor mergulhar muito fundo dentro das personagens como poucos outros autores conseguem fazer muitos autores conseguem fazer esse mergulho mas a maneira que Murakami faz é diferenciada não sei nem explicar daí a leitura é rápida o texto é muito bem escrito e o livro não é cansativo né é fininho e é super tranquilo de ser lido só que aí gostar né das pessoas gostar do que elas fazem gostar dos personagens não sei o que é outra história né o livro como um todo sim muito bom agora os personagens a gente sempre acaba não gostando de algumas coisas né de alguns personagens mas normal faz parte da história eu não consegui gostar de Hajime que é o personagem principal apesar de muitas vezes ele me fazer pensar como ele pensava e eu ficava não mas sim tipo esse aqui é um livro curto né então se você quiser começar a ler Murakami por exemplo eu acho que pode ser uma boa porta de entrada porque não é um dos livros mais complexos e mais densos dele pra mim ainda não superou Tsukuru Tazaki e seus anos de peregrinação como o melhor livro mas também é um livro muito bom inclusive se você quiser começar a ler Murakami por Tsukuru Tazaki eu acho que eu recomendo é muito bom muito bom de verdade esse eu favoritei esse aqui o sul da fronteira oeste do sol eu dei 4 estrelas eu acho ou 3 e meia não lembro aí pronto aí vamos para o sucesso que vai ser lançado em breve em muito breve aqui no Brasil dia 14 deste mês de junho de 2021 vai ser lançado aqui no Brasil Malibu Renasce de Taylor Jenkins Reid autora de Os Sete Maridos Devin Hugo e de Daisy Jones and the Six aqui a gente vai conhecer Nina, Jay, Hood e Kitty que são 4 surfistas irmãos que vivem em Malibu e Nina vai dar uma festa porque ela dá essa festa todo ano e aí essa festa vai celebridade vai artista vai tudo quanto é gente e o povo fica louco só que vai ser um grande caos essa festa e é o tempo todo a gente nessa tensão pra chegar nessa festa ao mesmo tempo que a gente conhece a vida dos protagonistas desses 4 irmãos a relação entre eles ali e a infância deles também como é que os pais dele Mick Riva que é um personagem que aparece nos outros livros da autora e June se conhecem constroem a sua relação e as coisas vão acontecendo é um livro olha, sinceramente eu tenho um vídeo gravado específico sobre ele eu vou deixar aqui nos cards também pra vocês verem se tiverem interesse eu recomendo que veja porque eu não vou falar muito aqui sobre ele mas é um livro que faz você ter muitos sentimentos pensar muitos pensamentos sentir muito pelos personagens se colocar no lugar deles torcer vibrar chorar enfim ela tem esse poder já a autora de fazer brincar com os sentimentos do leitor nas histórias dela e fazer a gente se sentir muito imerso em toda a ambientação que ela cria lá na época em que o livro se passa Malibu Renassi fiquem atentos dia 14 de junho lançando no Brasil se quiser comprar usa o link aqui do canal Adelifantiliterário sempre tá aqui no box de descrição na bio do Instagram também tem um link lá que você clica vai estar o link pra comprar livros na Amazon ou o que você quiser comprar na Amazon que vai ajudar muito o canal também essas foram as minhas sete leituras do mês de maio de 2021 eu não vi a hora de trazer esse livro esse livro não esse vídeo tava só enrolando pra granada mas gravei e aqui está para vocês se você já leu algum desses livros deixa aqui nos comentários o que é que você achou se você quer ler algum deles tem interesse não sei o que bota aqui seu comentário ou então dizendo um emoji só pra eu saber que você passou por aqui como disse Thumbly de Carve e é isso muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui segue o Elefantiliterário nas redes sociais pra ficar ligado em tudo que tá rolando e a gente se vê já já valeu